China começa a cavar o buraco com 11 quilômetros de profundidade no deserto para encontrar petróleo. Para encontrar petróleo. Cara, imagina daqui até Pinheiros, só que pra baixo. Você vai andando aqui. Imagina, é muito... 11 quilômetros é muito, né? Eu não consigo ter a noção. 11 quilômetros é daqui até... Daqui até o centro, daqui até a Paulista é o quê? Uns 7 quilômetros. Imagina mais um pouco. Quanto tempo você fica andando reto? É, de Uber dá 40 minutos, né? 40 minutos andando pra baixo aqui com o carro. É bastante pro fundo, né? É. Então se o sol apagar, é só a gente começar a viver um pouco mais pra baixo. A gente descasca todo o planeta. Não é isso que aconteceu com o Zion. Ele falou que o que Hollywood deu pra nós com o Matrix eram os avisos do que vai acontecer mesmo. Quem falou isso? O Chiron Last. Ah, o Golden Web? É, o Zé. Ah tá, entendi. Ele falou que... Ele fala do Matrix. Ele fala que Hollywood é controlada por esses caras. Por os nossos invasores. Os nossos escravizadores. E que eles mandam umas coisas nos filmes, nas séries. Que é pra gente se acostumando. E Matrix é uma delas. Tem aquele filme, aquela série... E no Matrix, não sei se você lembra, quando eles mostram assim, como que tá o mundo real mesmo, tá tudo escuro. Sim. É verdade, tá sendo. Mas é porque a própria humanidade achou que pra combater os robôs, quando teve a guerra, vamos poluir a atmosfera, que aí tampa o sol e as máquinas morrem, porque elas precisam da energia do sol. Que até então elas se alimentavam da energia do sol. Eles fuderam com a Terra pra criar uma atmosfera fodida, que ia matar essas máquinas. Depois eles davam um jeito de limpar e depois se viravam, mas o importante era matar, acabar com as máquinas. Depois abria de volta a atmosfera. Porque as máquinas falaram, agora seis vão ser a nossa energia. Aí ficou escurona a Terra, fodida e sem nenhum humano. E aí os humanos foram pra onde tinha calor, que era pro meio. Aí é a Zion. Ah! Então essa ideia já tá rodando aí. Essa de descascar um pouco o planeta e ficar mais perto do núcleo. Mas se são eles que controlam Hollywood, eles que deram essa alternativa pra gente. Quando acontecer, vai lá pro meio. Eles tão dando a alternativa pra gente? Então não é bom a gente ir pro meio. É, eles querem que a gente vá... É tipo a ratoeira, né? Eles querem nos encurralar lá. Pra gente ficar lá. E aí fica de boa. É, e fica mais fácil de pegar também, né? Se tá todas baratinhas num canto só, você passa um raid e mata todas. E aí o arquiteto fala com o Neil que de tempos em tempos tem que dar uma resetada. Então ele fala pro Neil pra escolher tantos homens, tantas mulheres de Zion, não sei o que vai resetar. Você lembra disso? Arca de Noé. E aí o Neil... Nossa, tá mentindo. Ele falou, cara, já foi resetado essa Matrix umas 5, 6 vezes que já foi resetada. Essas Zion que tem as pessoas livres lá não são livres. Elas tão lá porque a gente deixou. E aí o Neil vai caindo na real que tá mais na mão do capeta do que ele imagina. Eu não lembro dessa parte. É o final do último Matrix, o final do 3. Não cheguei até o final do 3 agora. Ele reseta, ele propõe pro Neil, escolhe lá, meu, sete homens e sete mulheres, sei lá, pra fazer o Zion nova. Rapa aquilo ali tudo, cria uma nova Matrix, bota lá. E só vocês vão saber da realidade. É, e aí o Neil ia ser uma espécie de deus pra essa nova turma, essa nova civilização. A China iniciou a escavação de um buraco na região de Taklamakan. Eles já sabem o que vai acontecer e já estão buscando o Zion já. Eles vão fazer o Zion já. Construir os quartos, as camas. O segundo maior deserto de dunas do mundo. O buraco terá 11 quilômetros de profundidade e será o maior poço de petróleo. Mas não diz aqui que eles pararam, peraí. O poço ficará localizado na região autônoma de Xinjiang, no noroeste do país. Segundo a agência de notícias estatal Xinjiang, o poço atravessará 10 estratos geológicos. Eu não entendo o que é isso aqui. Mas o que eles querem? Só petróleo então? Ou construir Zion, né? Zion, com certeza. Mas não fala que eles pararam já, porque ficou muito quente. O que eu vi que eles pararam, era uma notícia que falava lá da Rússia, que no passado a Rússia tentou fazer um desse e teve que parar por causa do calor e que agora a China está fazendo um maior ainda. Entendeu? Não é que... Acho que não era a China que parou por causa do calor. É que uns russos, não sei, em 1900 e alguma coisa, tentaram fazer um desse. E tiveram que parar, mas hoje em dia eles conseguem. A China consegue. A China é pica, né? Depois que eu comecei a entrar nessas ondas da conspiração aí, desses Golden Web, eu entendi porque as pessoas gostam tanto do Putin. Os caras das conspirações. Porque eles falam que o Putin é o único cara que está combatendo essa conspiração toda aí. Você já viu isso? É mesmo? É. É. Ele é o único que combate essa... Qual que é o nome? Não é globalismo, né? É a mesma coisa? É. Essa escravidão. É. Não sei. Ele bate de frente com os caras. E é por isso que tem um monte de gente que gosta muito do Putin. Então o Putin, será que ele sabe de tudo isso? O véio falou que o Putin usou o nome dos ET lá sem querer numa entrevista e deixou escapar lá. É? É. Os Gray? Falou assim? Nossa preocupação é os Greys, não sei. Era outro nome, né? Segundo o Golden Web, ele falou que é os Greys, que vem lá da galáxia de Sirius, ou da constelação de Sirius. É, tem uma puta polêmica em volta dessa estrela de Sirius aí, coisa de Sirius. Dizem que lá tem, né? Pode ter vida. Eu tava vendo que... A gente fala do Joker. Por isso que o Joker fala, why is so Sirius? Putz. Porque o demônio, esse deus, esse enganador, ele é o Joker. Ele tem uma... Esse cara que implantou a mente na gente, que fica fazendo a gente sofrer, ele é o Joker. A gente é controlado por um Joker. E aí ele fez um filme onde o Coringa era muito foda e todo mundo adorou o Coringa. E aquele Coringa é bom, né? Puta que pariu. O cara que morreu depois. Ah, o... Tô ligado. Puta, aquele Coringa é incrível. É. Ele é mais conhecido do que o Batman nesse filme aí. De tão foda que ele foi. É. Então pode ser que seja os caras de Sirius mesmo. E ele é gato. Então as mulheres gostou também. Não dá pra ver porque ele tá todo maquiado, né? Não, mas o ator é gato. Eu lembro que quando saiu, eu ficava com uma menininha. Porque eu também era um menininho, tá? Ficou foda isso, né? Eu saia com uma garotinha, buscava ela na escola depois. Levava uma lancheira da Hello Kitty pra ela. Que ela ficava muito pagando pau pra esse cara aí. Ah, aquele Coringa foi inacreditável. E faz sentido, né? Porque aí a gente começou a adorar o nosso dono, né? E a gente se comporta como jokers também na internet. A gente quer ver as pessoas se fudendo. A gente ri da desgraça alheia. A gente torce pra que as pessoas se deem mal. Se uma pessoa bem-sucedida morre ou se dá mal, a gente ri. Ele endocrinou a gente, ele doutrinou a gente a ser como ele. A ser mesquinho, a ser interesseiro, a ser invejoso, a ser invasivo, a ser... Enfim. É que se parar pra pensar, por que os arquétipos que existem são os arquétipos que existem? Sabe? Entendeu o que dizer? O que são eles? O que é o herói, o Coringa? Por quê? Alguém criou isso aí. Alguém criou isso aí. Faz sentido. Porque esses arquétipos acompanham a humanidade há milhares de anos. Então. Não foi tipo o Jung que inventou. Ele só meio que classificou ali. É. Estudou sobre, mas não inventou isso aí, né? Então. Alguém jogou pra nós isso aí. Alguém instalou na gente. É. E é engraçado que o Coringa é o único que serve pra tudo, né? Ele entra em todos os jogos, você tá com uma mão ruim, você pega um Coringa, você fecha uma mão. O Coringa é o que dá pra usar em tudo. Ao contrário dos outros, né? É. Então são eles mesmos que nos deram esses arquétipos, esse tipo de existência, essas personalidades. Os caras de Sirius, é isso? O planeta Sirius, é isso? Eu acho que Sirius é a estrela deles. É tipo o sol deles. É o sistema solar de Sirius. Eu não tenho a menor ideia. Ah, faz sentido. Tô chutando aqui. Eles nos deram essas paradas aí. Porque no sistema solar deles acabou o sol lá, a energia tá acabando, sei lá. É. E o Coringa é o único que ele é meio... A gente não sabe exatamente qual que é o arquétipo do Coringa. Ele é tudo. Ele é uma loucura. E aí fizeram um filme que a gente adorou o Coringa. Cara, o que me pegou muito foi, tipo assim, que a promessa do Salvador, de Jesus, também ser parte da mentira. Eu fico, mas aí vai tomar no cu. Pô, eu gosto, eu adoro Jesus. Eu leio a Bíblia. Apesar de eu meditar e coisa com o Budismo, eu gosto muito de Jesus. De Jesus. Eu digo, eu posso dizer até que eu não sou cristão, não sou batizado em nada. Não tenho nenhuma religião, mas eu... Jesusólogo. Eu sou mais Jesusólogo do que o Zé Buda. E aí o Jesus também é parte da mentira. Pô, aí é sacanagem. Mas não é como... Depende da forma como você absorve Jesus. Se você acha que ele é um Salvador externo, aí é um problema. Se você entende que todo mundo tem Jesus dentro de si... Sim. E tem que atingir esse Jesus, é a mesma mensagem de qualquer outra Golden Web, Buda, o caralho. Sim. Tá aqui dentro já. Não tá lá fora. Ele não vai vir te salvar. Ele já tá aí. É só acessar que você te salva. Mas não é assim que as pessoas acreditam. É que tem um Jesus que vai salvá-la mesmo. Então, a enganação é essa, né? Mas não sei. Será que é? E se for um Salvador externo? Ah, é o demônio, pô. Não, você morre e o cara aparece lá pra você... Vem aqui, meu filho. Aparece esse cara aqui, ó. Desse jeito aqui. Aí você corre porque faz parte da enganação. Você ignora, fecha o olho e fala Não, tá dentro de mim, tá dentro de mim. Não, segundo esse cara aí, morreu, viu a luz, não vai em direção à luz. De maneira ou não, porque lá é o reset e vai voltar. E se eles usarem a figura de Jesus pra te enganar? Eles vão usar todas que eles puderem. Eles vão usar a que mais tem chance de dar certo. Sua mãe que você ama, a pessoa que você mais ama. Eles vão escanear a sua memória, o HD aqui. Qual é a pasta que tem mais, que ele mais ama aqui? Que ele mais abriu na vida? É a esposa? Ah, então pra um árabe vai ser Allah, Mohammed. Claro. Pra gente vai ser Jesus. Claro. Pro japonês vai ser um pedaço de salmão voando. Uns pauzinhos voando. Um Pikachu, né? Um Goku, sei lá. Um Goku dando uma jankidama. E ele tem que ajudar o Goku. Ele vai lá, vou, vou, vou. Aí ele vai correndo pra luz assim com a mãozinha. E vlup! E acabou. Reseta e volta. Volta pro Japão de novo. Vai ver tua virdinha aí de novo. Tudo de novo. Metrô, ônibus, trabalho, escritório. E aí, segundo ele, segundo ele, é por isso que a gente tem uma sensação de já ter vivido várias coisas. Deja-vô é isso? É, não sei. Deve ser. A gente tem uma sensação de já ter vivido as coisas. A gente tem um cansaço do mundo. A gente tem tipo assim, puta, acordar, trabalhar, pagar a conta. E aí, semana que vem eu faço mesmo. É porque você já viveu isso várias vezes. Só que você não lembra, porque eles apagam sua memória. Porque na hora ali de passar de fase, você sempre retoma. E a morte é uma parte desse engano, desse construto também, porque a gente não morria antes desse engano. A gente morre justamente pra gente não acumular memória o suficiente pra perceber a farsa. Então a gente, quando começa a adquirir uma certa quantidade de sabedoria, a gente é limado. Interessante. É. Eu gostei dessa parte de ir pro além e ver a luz, ou Jesus, ou qualquer coisa. Não siga a luz. Aí você corre pro outro lado. Mas aí vai ter o quê? Escuro? É, vai. Ficou lá? Vai pra escuridão. Vai correndo. É, pois é. E se esse cara falando isso for um enganador? É. E na verdade é pra gente ir pra luz. Porque tipo assim, se você morre, aí tem Jesus, tá tudo bem claro lá. Tem Jesus e tem o escuro. Aí tem o cara, não, não. Jesus não é Jesus. É o mal. O escuro... Jesus tá depois do escuro. Esse cara falando isso pode ser um enganador. Então, o problema é quando você chegar no além e tiver uns cinco Jesuses te chamando. Jesuses. Aí você fica, puta, qual que é o de verdade agora? Meu Deus do céu. E aí cada um vai tentar usar o poder da lábia pra te convencer. Aí pra ele. Não, eu sou o Jesus de verdade. Olha aqui o furinho. Aí eu grito pra todos, o Jesus de verdade, o que não for de verdade, mata ele. Porque você é o de verdade, você tem poderes. O cara é o de mentira. Mata todos e fica só você. E fica esperando. Vai do cara. Não, eu não posso, sou Jesus. Não posso matar. Então vai pra puta que te pariu. Então se eu for pro inferno, a culpa é tua. Passou a omissão, seu vagabundo. E se o cara vê só um Jesus e corre pro lado contrário? Ele corre, 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 ele passa por um plasma e cai onde? Em Sirius? Em Zion. O cara cai em Zion. Ah, tá. Entendi. Então, pô, vai pro outro lado e se não der, você volta. Se Zion for uma merda. Se não der, você volta pro Jesus. Jesus tá lá, você corre pro outro lado. Vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Bater numa parede, volta. Ah, Jesus, foi mal. Era você mesmo. Reseta aí e me bota de volta. Me bota de volta, que é isso que tem, né? Mas se você passar por um plasma, você cai no paraíso? Eu não sei. Você cai no onde era pra você cair. E aí você vive. Na origem, né? Vive pra sempre bonitinho e normal com os greys. Greys Anatomy. Os greys? Eles lutam jiu-jitsu, sei lá, os greys? Só tem Greys lá. É só uma praia, brigas, surf, dando uma... Kimoninho. Eu acho que essa pessoa pega o kimono e faz um golpe com o kimono, né? É engraçadinho. Parece que tem uns panos de prato no cara amarrado. Imagina um Grey de kimono. Um kimoninho. Ele é cabeçudo. Pequenininho. É cabeçudinho. Bota aí Grey. Alien Grey. Mas não é de filme isso aqui? Então, mas eles que fazem, né? Os filmes. Ah, tá. Entendi. Que bonitinho. É bem parecido. Pô, esse aqui dá medo. O da esquerda é desse também. Esse te encarando aí, ó. Puta que... Esse aqui é bonitinho, ó. Esse que eu gostei. Ah, esse parece um robozinho, né? Esse que é legal. Eu teria um desse de estimação. Se ele vier, eu vou com ele. Esse aqui já não vou, não. Esse aqui já tá muito olhudo. Esse aqui tá tipo com um olhar de desprezo pra você, né? Tipo como se você fosse um rato. É, deve ser os brasileiros deles lá. Esse aqui. Seres umbralísticos. Ó, tá no shape esse aqui. Puta que pariu. Calistenia lá no... Em Sirius. Esse aqui tá meio ruim também, não gostei. Como é que a gente perdeu pra eles, né? Aí vai tomar no cu também. Como é que a gente perdeu pra isso aí? É em Fenícios. É poder da mente, né? Será? Porra, olha esse cara aqui, mano. E também não tem roupa, né? Foda-se. Pra quê? O cara transcendeu isso aí. Eu não gosto quando eles fazem os bichos com braço e perna. E com os mesmos músculos que a gente tem. Quem disse que é assim? É, com as mesmas... A mesma composição óssea. Ah, tem um trapézio ali no cara. É, a puta ombreira aqui, ó. Fibrada do ET. Trapezeira. Como é que tá ali? Porra. Tá grande, né? Tomando um café. Quem disse que ele cruza a perna, velho? Eles depilam, sei lá. Eu acho que nem tem pelo, né? Olha esse aqui. Parece o Sméagol, né? Esse aqui tá mal. Esse aqui tá doente, Orf. Tá meio amarelo, né? Porque a orelha é lá atrás no cérebro, velho. É só um furinho. Parece um cu. Será que ele enfia um cotonete ali? É, um cotos. Será que tem cera? Pô, esse aqui tá feliz, ó. Esse aqui tá maneiro. Aí o Golden Web vai pegar e vai falar. Cotos comes from the Greek kota. And it means devil. E o que acontece quando você sempre coloca o cotonete, você tá colocando devil. You accept that you are a slave. You accept the devil. You are inserting devil in your head. Pô, mas aí qualquer coisa cabe, né? Se eu ficar desse jeito com tudo, qualquer coisa serve o que eu tô querendo provar, caralho. Esse aqui decapitaram. Ah, é uma caneca. Vou comprar isso aí pra deixar aqui no estúdio. Tem uns que parece que é uma chapa de raio-x, né? A gente vê uma chapa de raio-x na sua frente, caminhando. Então, ó, tem um bonequinho ali que bonitinho no Mercado Livre, ó. Esse aqui? Não, o verdinho ali, o de pelúcia. Ah, tá. Pô, esse é bom pra comprar, pra deixar aqui. Verde é coisa... É, o que é que era um cinza. Eu acho que, na verdade, tem lá, ó. Tá lá ele, ó. Ah, ele tá... Putz, ele já tá vijando a gente, Petrinho. É, a gente botou ele. Ele fez a gente botar ele. Fez a gente querer botar. É. Bota ele aqui. Só que esse é o verde. Eu acho que o quente é o cinza. Bota ele sentado no hardware. Aí, boa. E ele tá assim, ó. Ah, tá mandando calar a boca? Eu acho que ele fez agora isso, porque ele não tava assim. Ele não tinha isso aqui? Ele fez agora porque a gente começou a falar deles, ó. E ele tem as... Ele tem teta igual do bafomé, ó. Peito. O bafomé é um grande... Alien. Ele tá mandando a gente parar de falar, ó. Tá aqui, ó. Tá mandando a gente calar a nossa boca aqui. Aí, focou, hein. Ó, mandou a gente parar de falar. Ou ele tá limpando o cantinho, assim, né? Ele tá meio... Comeu um doce. É. Um dos dois. Boca comes from the Latin bocarus, which means Satan. Accept your enslavement. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Show TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o SacoCheio.tv. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.